Olá, eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão durante 2020 PPL, questão 96, do caderno azul. Se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, é uma questão bem simples, bem direta, bem objetiva, em que ele só vai perguntar aqui qual é uma situação análoga ao que está sendo colocado no texto. E o que ele diz no texto? A gente vai pressionar um cristal, um difloreto de xenônio, criando uma nova estrutura supercompacta. Olha só essa palavra, hein? Criou-se uma estrutura supercompacta pressionando esse cristal. E com isso, uma grande quantidade de energia acumulada. E aí, isso se parece com qual outra situação? A gente está falando aqui de uma energia potencial. Lembre disso, energia acumulada é a tal da energia potencial. Só que nós temos energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia potencial elétrica, enfim. A energia pode existir em diferentes formas. Vamos procurar qual das alternativas coloca algo parecido com isso? Letra A. A energia armazenada em um carrinho de montanha-russa durante o trajeto. Não, não é essa. Porque a montanha-russa, quando a gente fala de energia acumulada, seria energia potencial gravitacional, que depois tende a se transformar em energia cinética. Mas aqui no texto ele está falando de compactar uma estrutura, criando algo ali que está pressionado, certo? Letra B. Energia armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. Mesma coisa da letra A. Numa usina hidrelétrica, você cria uma represa e cria um desnível para acumular uma energia potencial gravitacional. Também não tem a ver com compactar. Letra C. Liberada na queima de um palito de fósforo. E letra D. Gerada nos reatores das usinas nucleares. Isso aí teria a ver mais com energia química, energia nuclear. No caso da letra D, né? Reatores das usinas nucleares. A gente está falando da energia no núcleo dos átomos. Isso também não tem exatamente a ver com o que a questão colocou. E finalmente chegamos no gabarito que é a letra E. Acumulada em uma mola comprimida. Caraca, tem tudo a ver. Se a gente pega uma mola e a gente comprime essa mola, a gente está guardando energia, de certa forma, né? Guardando energia na forma de energia potencial elástica. Então você comprime a mola, ela adquire uma estrutura mais compacta e ela tende a expandir novamente. Essa tendência de voltar ao seu comprimento original é o que a gente chama de energia potencial elástica. Prontinho. Era só isso que a questão queria que você pensasse. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acessa meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.